O vassocês de v melodies do Goiânia, ourijos agora dizendo amém Ou, 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 oue Ou, 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 ou Não sei o que você faz, escondido, Stanleyava não me ama Não sabe qual que esse barco chama pra gente morrer O chocolate mal que você gostava Eu tenho questão ter aqui em casa No inocente abraçar pra te fazer sorrir Oh, 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 oh Oh, 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 oh A gente vem, faz o Deus em te ver Eu vou pra me entender O nosso ativento vai ver Ele justa agora dizendo amém 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 Parcião! Oh, fica amor, por favor, grande chato E fica junto aqui contigo Ele acabou E o meu chan tem sabor que me traz Como você diz, não vai embora Vou meinander Veio dançar em sol do todo Fala que é bom demais ter você comigo Amor é tímido Vou te pegar Vem abraçar de cheio de fe weet E o saldo é bom quando você diz que vai embora E o amor, o amor, o amor, o amor Já gostaram que dá pra cá, chama, 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 chama O saldo é bom, por favor, não deixava Fica junto, que contigo eu me amarro E o teu cheiro tem sabor que me traz Só não confundo você diz que vai embora E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Fica junto, que contigo eu me amarro E o teu cheiro tem sabor que me traz E o saldo é bom quando você diz que vai embora E o saldo é bom quando você diz que vai embora Fica junto, mas tem você comigo, amor, o amor Vou te pegar, te abraçar, te encher de ver E o saldo é bom quando você diz que vai embora E o saldo é bom quando você diz que vai embora O saldo é bom quando você diz que vai embora Fica junto, mas tem você comigo, amor, o amor O Brasil, ele vem chegando na sucessão E no braço, o braço, o braço, o braço, o braço O Brasil, ele vem chegando na sucessão 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 Tente me entender O Brasil, ele vem chegando na sucessão 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 Vão e vem, conto todas as estações Sai dessa coração, vou entender Não é assim, vou por entender Se eu não te quis, motivos e razões Vão e vem, conto todas as estações 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 Moda, to estranhado, e gostar de uma folia Na roberta e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esqueci que sou vazado Se a mulher me perguntar, eu vou gritar Tchau, obrigada, tchau, obrigada, sim É que nós sempre almoço, com jeito a gente com frente Um beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós sempre almoço, até amanhecer o dia É a mulher que não gostar, ela é todo anoente E calça apertada, porta honra, a camisa é dada O janelo, aquele canto, meu caralho é mongolada Campeonete, embaixada, um som ligado no gozo Olha nós aqui de novo E essa velha volta do estranhado, que gostar de uma folia Cavalcada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esqueci que sou vazado Se a mulher me perguntar, eu vou gritar Tchau, obrigada Vamos, prometo É que nós é cowboy, um jeito a gente com frente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente É a mulher que não gostar, ela é todo anoente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente É a mulher que não gostar, ela é todo anoente Se bora, se bora, se bora, se bora, se bora Olha aqui E emoção Cersangas-olas E alegria Você vai dançar Para revés, churinina Dança sem parar Alça a burada da ceira Você vai dançar E vem, vem, vem Siriquito, pata, siriquito, pata Olho com o sol, o saco, o sal, você vai dançar Siriquito, pata, siriquito Melhor com o passo, o saco, o sal, você vai dançar Siriquito, pata, siriquito Olho com o passo, o saco, o sal, você vai dançar Siriquito, pata, siriquito Melhor com o passo, o saco, o sal, você vai dançar E vem, 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 vem Minha emoção, vence o sal, você vai dançar Ei, nada, minha Você vai dançar Olha, revanche, menina Dança sem parar Alça a burada da ceira Você vai dançar Siriquito, pata, siriquito, pata Olho com o passo, o saco, o sal, você vai dançar Siriquito, pata, siriquito, pata Olho com o passo, o saco, o sal, você vai dançar Siriquito, pata, siriquito Olho com o passo, o saco, o sal, você vai dançar Siriquito, pata, siriquito Olho com o passo, o saco, o sal, você vai dançar Olho com o passo, o saco, o sal, você vai dançar Oh, gostoso Com essa árvore gostosa que me deixou na lona Nem que passa todo dia, eu sei o que eu vou achar Essa mulher perigosa que me fez apaixonar Brasil! E com os braços da gostosora, eu sei que vou me acabar Pode amanhecer o dia, eu não paro de dançar Passa a mão pela cintura, me chama no salão São fomeiro, puxa o fóreo, eu não vou parar mais não É isso, amor Fim da moça, moça tá amostar A barriguinha, ela anda rebolando As igreja pra vencer, a lua é casa, tá de ouro O que? Opa! Café e cara gostosora, mas eu não posso deixar Tem os braços da gostosora, eu sei que vou me acabar Pode amanhecer o dia, eu não paro de dançar Passa a mão pela cintura, me chama no ar do salão São fomeiro, puxa o fóreo, eu não vou parar mais não Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, conquistou os sonhos meus E depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa, ou de vó Poxa, seu fomeiro é Se vai, 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 se vai Se vai, 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 se vai Eu agora estou vivendo Com a vida que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Com o que estou com os olhos meus Depois que ela chegou Nessa casa que chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Oh, caixão! Cibar, cibar Tô de casa ou de fora Cibar, cibar, cibar Que linda que a felicidade Ou de casa ou de fora Se for a saudade, vou embora Eu agora estou vivendo Com a vida que eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Com o que estou com os olhos meus Depois que ela chegou Nessa casa que chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Oh, caixão! Amado, caixão! Tchou, 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 tchou A saudade da caixa Tchou, 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 t O pai que ela chegou E então me disse Não lhe beijos mais Ande para o lado E lá vem meu pai Eu fiquei nervoso Vem atrapalhado E quando eu ia correr Pago vai, ratinha, jantar Fala que quando eu ia correr Pago vai, beijão, jantar Fala, 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 fala Fala, fala, fala Boa noite, gente O povo tá desanimado ainda Boa noite, gente Pessoal que tá aí atrás Vamos chegar pra frente Pessoal, a gente não bebeu umas cachaça Ó, hoje tá frio Tá bom tomar cerveja não Tá bom tomar um dry, um montila Um quentão pra esquentar Tá bem que eu parei de beber Tem uns dois dias atrás Gente, vamos chegar pra cá Padrinho maravilhoso Começando com o Vinícius Santo aqui Tá bom, primeira banda Daqui a pouquinho tem outro compromisso Em outro lugar aí Mais dois eventos hoje Vamos sucesso, vamos soltar o piseiro Vamos soltar o piseiro, meu lindo Chama no piseiro, papai Para o sucesso, tudo é esse Que se eu tinha do neg falo Aki, aki Má, mia, meu coração, o saco achou E por alguém que só me usou E eu achando que era amor E ela só queria curtir só E volta a mãozão que eu vou vestir Na tua sentada do céu é o palado E eu mais ensafado Que deixa de calma brindado Vai! Pra dar a casa eu vou me dar o seu brilhado Pra dar a casa eu vou me dar o seu brilhado Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco Eu tô com a tua cara com o palco E eu achando que era amor E eu só queria cruzão E bala o caracão que eu tô gosteado Na sua cena, no seu recorde E eu tô de ensafado E deu já de cana brindado Trata na minha casa, eu vou tentar achar errado Seu dono, dono, aracupado Pega por seu pai, seu dono, dono, aracupado Seu dono, dono, aracupado Pega por seu pai, seu dono, aracupado Seu dono, dono, aracupado Pega por seu pai, seu dono, aracupado Pega por seu pai, seu dono, aracupado Seu dono, aracupado E eu só queria cruzão Eu disse, ah, meu coração se apaixonou E por alguém que só me usou E eu achando que era amor E ela só queria cruzão E volta a lesão que eu tô gosteado Na sua cena, no seu recorde E eu tô de ensafado E deixa de cana brindado Orientando o meu coração Seu dono, aracupado E noto, aracupado Siu dono, aracupado E eu quero fucking Eaga por seu pai E eu каждый E eu achando que era 뭘 Euma álacupado A Cofara Louca Ligou de madrugada e disse que tá com saudade Mas a hora toda de sacanagem Sabe que eu não existo Vou rolar e cá vou te bom Vai beber, me entregue pra fazer Que eu faço com você Que eu faço com você Vai beber, me entregue pra fazer Que eu faço com você Que eu faço com você E não tem dia, não tem hora, nem lugar Que eu não acalma, eu não posso usar Quando eu quiser me usar E já não vou, eu vou te amar Vai beber, me entregue pra fazer A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você Vai beber, me entregue pra fazer Que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você E me ligou de madrugada e disse que tá com saudade A nossa hora toda de sacanagem Sabe que eu não existo A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você Nasci teu bebê E me ligou de madrugada e disse que tá com saudade A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você A capa da louca que eu faço com você Vai beber, me pegue pra fazer Aquela cara louca que eu faço no seu A bela cara não volta que eu faço no seu E não perdi, eu não tenho aula nem lugar E não na cama, é no quarto, é no sofá Não vou quiser me usar E em chamão, eu vou te amar, vá Vai beber, me pegue pra fazer Aquela cara louca que eu faço no seu Aquela cara louca que eu faço no seu E não perdi, me pegue pra fazer Aquela cara louca que eu faço no seu Aquela cara louca que eu faço no seu E não chegamos a sucesso, Vinícius Santo, papai! Olha que vem, vem, vem! Olha que vem, 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 vem! Aqui vem, vem! E na capa de Viu, eu tenho essa safada, que não tá no chão E sempre o carro anda A barra para descer safada Cheirava a fila dela, o garoto acertada Olha, a barra para descer safada Eu tô descendo sim Eu tô no chão de bebê Sei que eu faço gostosinho, sou muito gostosinho Eu não sei, que sabe bem o que Eu sou o sonho, sou o sonhante Eu sou o sonho, sou o sonhante Você é meu pão Eu sou o sonho, sou o sonhante Eu sou o sonho, sou o sonhante Você é meu pão Para que eu cheguei no piseiro Eu tenho essa safada, que não tá no chão E no paredão, eu tenho essa safada Eu cheguei no piseiro Eu tenho essa safada Achava a tardadinha Eu tenho essa natada, que não tá no paredão Mas eu tô descontrolada E no paredão, eu tenho essa safada Pega a partilha dela, ele dá uma safada Olha a barra próxima essa safada Se me olha a cabeça, se começa a olhar Se eu quiser o seu giro Sei que eu faço, não estou a zinco Combala em me caleia, você sabe que eu quero Desce do seu giro, ele que perda a sua caratela É meu no ar É seu giro, ele que perda a sua caratela Ah, é meu no ar Eu não pergava, é a dobrazer Eu não pergava, é a dobrazer Eu não pergava, não pergava Eu não pergava, é o prazer Eu não pergava, não pergava Diver chegando o mais doce Chama, chama, chama Léo Lima Nos pergava Léozinho, Léo Lima Paracruzão, a luzaria do papai Fala, me falou, me caí, me pinta Que vai lá, me pinta, na brisa, na brisa Fala, me pinta, na brisa, me pinta, na brisa Fala, me falou, me caí, me pinta, na brisa Fala, me pinta, na brisa, me pinta, na brisa Fala, me pinta, na brisa, me pinta, na brisa Fala, me pinta, na brisa, me pinta, na brisa Fala, me pinta, na brisa, na brisa Fala, me pinta, na brisa, na brisa Fala, me pinta, me pinta, me pinta 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 Então eu quero esse pau que é mate E não se pode, vida se pode E eu não tinha redolado E esse pau queimado E fez, fez, fez o pau E falou rica, rei, rei, pica Sem fara da família, tá brinca, tá brinca, tá brinca E o primeiro, então com uma comida CIDADE NO BRASIL E a navia tem a dor descendo E a navia tem a dor descendo Galera tira esse porte E azabinha… Deixa o chaneiro. chau Basta me sair Música Esse aqui é o meu sucesso, não se santo Eu não vou a chance então Tem amores na vida que não salva a vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem comércio que não passa na cabeça E até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo amor de calor de amor A boca que fala de amor de amor A boca que fala de amor Você segue sendo Eu quero ver se não A maior De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida que não salva a vida E nesse caso eu e você somos a prova viva E tem comércio que não passa na cabeça E até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo amor de calor de amor A boca que fala 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 de amor Você segue sendo E a maior De todo o sustento E a maior saudade De todo o sustento Apesar de não me incomoder Ou não é sofrimento Mesmo que saia da sua vida Desde o meu amigo Apesar do meu lado E eu tô perdendo Mesmo que você Você segue sendo A maior saudade De todo o sustento E a maior saudade De todo o sustento A maior saudade 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 Eu sempre ia cantar com os guiadibus E sabe a pinta da decisão Meu nome é vida se eu não quero nem saber Hoje o bem do todo não fica doidão Eu sempre ia cantar com os guiadibus E sabe a pinta da decisão Meu nome é tensão e eu não quero nem saber Hoje o bem do todo não fica doidão Aqui eu já tô virado, eu vou tomar André Tomar André, eu vou tomar Aqui eu já tô virado, eu vou tomar Tomar André, eu vou tomar Aqui eu já tô virado, eu vou tomar André Tomar André, pra ver Eu vou tomar André, eu vou tomar André Aqui eu já tô virado, eu vou tomar André, eu vou tomar André, eu vou tomar Diga-e, eu vou tomar André, eu vou tomar andré Meu nome é Vinicius Eu não quero nem saber O Jovem do Colô da Bufica é dojal Isso é bebida, é confusão Meu nome é Vinicius Eu não quero nem saber O Jovem do Colô da Bufica é dojal Meu Jovem do Colô da Bufica é dojal Para quem me envolverá, eu vou tomar as réis Choro os pedaços, choro, choro, choro E não chegando lá no nosso César, assim Dá pra cá pra cá, não chega pra frente, gente Dá pro fundão, não esbarrado lá atrás, lá Vou chegar pra cá Olha que chama, 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 chama Vamos dormir Vai! Vai chupar na minha cama, toma a água do lugar Contar a ideia, focar a voz, a caixão Calo queira feinar, só confira outra vez O que ia acontecer, cara, é queira, é queira, é queira Vamos dormir Tô entendendo nada, não bato você compreendeu Entrou apaixonado, me chamou Toma volta, tanta desaliente Vamos botar, botar, tanta desaliente Pente no dia, bateu a torcida verde E volta na rua, com a tanta diferente Me chamou, toma volta, tanta desaliente Vota, volta, muita desaliente Pente no dia, bateu a torcida verde Me volta na rua, que volta a viver A bola chegou na minha cama Como a rádio pode embora Estou na ideia do fervor que sempre chama Falo que era de novo, só não via uma vez O que aconteceu? Eu quero ir você ver Como que me lembra? A lavoura do centro, eu não piquei O que aconteceu? O que tinha que ouvir a ver E vou caramba, vou passar uma tela diferente Um sucesso para ser Filhos do céu, amor E me chamou na minha cama Com uma rádio de novo Como a rádio ganha por favor E ela chama Falo que era de novo, só não via uma vez O que aconteceu? Eu quero ir você ver E ela chamou na minha cama Com uma rádio de novo Com uma rádio de novo Com uma rádio de novo, só não via uma vez O que aconteceu? Ela era daquele do rebelde E ela chamou na minha cama E ela chamou na minha cama A saliente No bota, bota, bota de insaliente Ô, beijinho a dia, porque o Brasil é bem Que não tá calor nessa vontade Que me chama no bota, bota, bota de insaliente No bota, bota, bota de insaliente Ô, beijinho a dia, ô, beijinho a dia Chama, chama, chama Ô, para o bezerro do beijão Otorém, chama, chama Sonfeso Minha ideia tá se achando com a mamãe Por que eu te enriquei, nas tardes da manhã Seu largar está no céu, então não tem a procuração meu Só não confunda a sanagem com quem já tem a minha vontade Eu sei que a liga te amo, é uma loucura liberdade Quem sabe aí? Eu só quero Ficar com você, toda a cidade está pra envolver Toda a cidade está pra envolver E eu só quero uma regadinha com você Quero ser tá adianta vai beber Quero ser tá adianta vai beber Tchau, olha o que vem com raça Sucesso Tchau Olha a pena Tem o que fizeram Seu atrasa, mas é chão, não vá, não vá Porque ele te deu, mas não vá, não vá Seu lado deve estar no céu E não me engano, não vá, não vá, não vá Só me confunda, só nada Do que isso aqui, mas não vá, não vá, não vá, não vá, não vá Eu sei que a linda te amo É uma loucura que me vai haver E eu só quero uma recaridinha com você É uma cidade que eu vou beber É uma cidade que eu vou beber Jala, jala, jala E eu só quero Vai, vai, vai Tá na cidadinha, então vai beber Tá na cidadinha, então vai beber Tudo desce, 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 desce Desce, calma, eu tô sempre, 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 sempre Tá na cidadinha, então vai beber Tirando o bebê Tudo desce, amor Muito desce, amor Não segue isso, desce, 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 desce Desce, calma, eu tô sempre Мнеут Desce, calma, eu tô sempre, sempre Já vai beber Já vai beber Já vai beber Tudo desce, calma, eu tô sempre Eu nunca fui amor Sempre foi prazer Tudo desce, amor Só me tocou nessa tarde Toquei essa pena da vontade Eu sempre a vida te amo Calma, calma e meu pai E eu só quero Calma, calma e meu pai Calma, calma e meu pai E eu só quero uma recaridinha com você Calma, calma e meu pai Calma, calma e meu pai E eu só quero Calma, calma e meu pai Calma, calma e meu pai E eu só quero uma recaridinha com você Calma, calma e meu pai Calma, calma e meu pai Música Se a minha vida a seu filho Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.